O que é a arterite temporal? Por vezes chamada de arterite de célula gigante ou vasculite necrodizante, é uma vasculite que é uma inflamação dos vasos que afetam principalmente o revestimento interno das artérias do nosso sistema carotídeo, as quais dão origem à cabeça, especialmente às têmporas. O nome vem do vaso frequentemente mais envolvido. A artéria temporal, que no entanto não é um único, o nome desse alternativo refere a tipo de células inflamatórias que é envolvida conforme visa na biópsia. Não se conhece inteiramente as razões pelas quais essas artérias se tornam inflamadas. Certos genes e variações genéticas parecem aumentar essa sucessibilidade à doença. Raramente a arterite temporal afeta pessoas com menos de 50 anos. A maioria delas tem mais de 70. As mulheres são afetadas cerca de duas vezes mais que os homens e essa condição é mais comum entre os povos brancos e as pessoas que sofrem de polimialgia reumágica têm o maior risco de desenvolver a arterite temporal. As paredes da artéria afetada pela arterite temporal ficam inflamadas e incham, causando assim um estreitamento delas, o que reduz a quantidade de sangue, portanto, de oxigênio e nutriente para os tecidos irrigados por essas artérias. Embora qualquer média ou grande artéria seja sucessível a ser afetada por inflamação de células gigantes, na maioria das vezes o inchaço ocorre em ramos emergens, ou seja, na artéria temporal, dando esse nome. Os sintomas mais comuns da arterite temporal são as dores de cabeça, sensibilidade aumentada no couro cabeludo e dor na mandíbula, que normalmente afeta ambos os lados. Pode haver febre, fadiga, perda de peso, distúrbio da visão, quando a visão fica dupla ou borrada, particularmente em pessoas que também têm uma repentina perda permanente da visão em um dos olhos. Cerca de metade das pessoas com artéria temporal tem polimiólogia reumática e em razão dessa última condição pode ocorrer dor e rigidez no pescoço, ombros ou também nos quadrinhos. Pode não ser fácil diagnosticar a artéria temporal porque os seus primeiros sintomas aí se assemelham aos de muitas outras doenças comuns. De início, o médico deve examinar o histórico clínico da pessoa, os sintomas, realizar exames físicos, completo e um especial foco nas artérias temporais de ambos os lados. Muitas vezes, uma ou ambas as artérias podem mostrar um pulso reduzido e sensibilidade aumentada, assumindo assim uma aparência tubular rígida. Um exame de sangue pode verificar a taxa de sedimentação, a qual pode indicar inflamação, e igualmente verificar a presença dessa proteína ser reativa. Esses exames também podem ser usados para poder acompanhar o curso do tratamento. A maneira mais definitiva de confirmar esse diagnóstico da artéria temporal é fazer uma biópsia da artéria temporal e os possíveis exames de imagem para o diagnóstico são a angiografia por ressonância magnética e a ultrassonografia com doplo e a tomografia por remissão de positio, tá? De início, o tratamento deve ser feito com elevadas doses de corticoide e deve ser iniciado antes mesmo do resultado da biópsia, em virtude do risco de perda da visão. Posteriormente, essas doses deverão ser ajustadas pelo médico. Os corticoides costumam apresentar significativos efeitos colaterais, as doenças, quais, no entanto, podem desaparecer quando o tratamento se tornar menos intenso ou for também interrompido. A artéria temporal, gente, ela é considerada uma emergência médica, pois não se for tratada, logo e corretamente pode causar cegueira permanente em até 20% das pessoas. Provavelmente, a pessoa tratada começa a se sentir melhor dentro de poucos dias após o início da terapia, do terapêutico, né? Menos que haja perda completa da visão, que pode ser permanente. Os sintomas visuais tendem a desaparecer dentro de 3 meses. A medicação pode continuar, se necessária, por uns 2 anos ou mais, mesmo com o tratamento, as recaídas são muito comuns. A artéria temporal, ela pode causar complicações, como diminuição do fluxo sanguíneo para os olhos, com diminuição ou perda da visão em um ou raramente em ambos os olhos. E a neurisma de aorta, que são, que se afeta essa artéria, né? Então, se não for tratada, a artéria temporal pode levar ainda a acidentes vasculares cerebrais ou a cegueira permanente também. Por isso que é importante o tratamento já de início, né, gente? E sempre passar com o médico para que faça o tratamento certinho, tá bom? Lembrando que não é um vídeo para assustar ninguém, é um vídeo informativo. Se te ajudou de alguma maneira esse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artritia se você não é inscrita. Eu sou a Renata, sejam todos bem-vindos a esse canal. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus, tá bom? Olha, e não esqueça, todo final do vídeo eu leio de comentários de vocês, por isso que é importante comentar bastante, deixar like e compartilhar, tá bom? Que eu agradeço de coração. Lembrando que o canal aqui também tem um grupo de WhatsApp, um grupo de apoio, se você quiser participar, vai estar na descrição do vídeo, junto com outras redes sociais do Artritia, Facebook, página no Facebook, grupo no Facebook, também tem Twitter, Instagram, então tem o canal do Artritia, tá em todas as redes sociais aí, tá bom? Bora ler comentário, então, se você tá comentando bastante, eu já agradeço, tá bom? No vídeo, como é feito o tratamento pra artrite reumatoide, um grande beijo, meu amigo Nilmar Martins, bom dia, hoje estou com as mãos inchadas, devido ao esforço no trabalho, pois tenho artrite, força aí, meu amigo, força aí, que vai dar tudo certo, obrigada, viu? Obrigada, como sempre, pelo carinho, tá bom? Vamos ver aqui no vídeo, despropan, os efeitos colaterais e pra que serve, a família abençoada por Deus, Edson comentou, Tomei hoje, não aguentava mais a dor, um abraço pra você, meu querido amigo aí, a família abençoada por Deus, Edson. Imagina, a gente entra em tanto desespero, né, gente? A gente quer tomar um medicamento logo pra passar, né? Vamos ver aqui mais um. Como é feito o tratamento para artrite reumatoide, a minha querida amiga Nivanete Brandão, beijo, Niva, amigona, falou, boa noite, Renata, graças a Deus, existe remédios pra tratamento dessa doença. Com certeza Nivanete, concordo com você. Imagina se não tivesse, né, gente? Imagina um desespero aí pra gente poder tratar as nossas enfermidades, porque ninguém consegue viver com dor, né? No vídeo, tratamento para artrite reumatoide, um beijo pra Maria das Neves, que ela falou, Renata, o corticoide afeta o coração. Olha, não tenho 100% de certeza, Maria das Neves, não tenho 100% de certeza, mas a própria artrite em si acaba afetando, não é todo mundo, né? Mas eu acredito que o corticoide não, tá bom? Um beijo pra você, obrigado por perguntar aqui. Interessante a pergunta da Maria das Neves. Ela falou, a cloroquina trata da artrite? Sim, a cloroquina trata de artrite, óbvio. Cada caso, óbvio que cada caso é um caso, tá? Maria das Neves. Um beijo pra Soraya Costa, que mandou um boa tarde com três coraçãozinhos. Boa tarde pra você também, Soraya Costa. Um beijo pra você. A Francinete Souza falou, obrigada pelas orientações. Um abraço, um abraço pra você também, Francinete Souza. Eu que agradeço muito o carinho de cada um de vocês, tá bom? Obrigada mais uma vez a todos os meus inscritos, as minhas inscritas desse meu YouTube imenso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a gente se vê no próximo Artrite Rematóide, muito além da Juntos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.